Shalom, 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 mais uma live de perguntas e respostas, conteúdo para vocês, riqueza para vocês, vai ser uma benção, como sempre é, vamos dar aqueles minutinhos para o pessoal chegando, Sui Oliveira, Franciana Reis Franco, Adriana Richter, Emanuel J.B. Lima, vamos lá. Luiz Troider, é Troider mesmo, dos bons, ou é aventureiro, não sei que é dos bons, boa noite, Daniela Olmos, psicóloga, opa, psicóloga por aqui é sempre bom, Célia Ramon, Irania Medeiros, amém. Hoje eu passei boa parte do meu dia dando o significado do nome para vocês aí no Stories, isso toma tempo, gente. Respondi pelo menos uns 50 nomes e tem uma fila de mais de 100, não sei se eu vou responder, porque se eu não responder a tempo, vai sair dali, apaga tudo. A caixinha de perguntas paga em 24 horas, já passou, passaram talvez mais 12, Karina, Shai, Robson, Gabriel, Vinícius, Adilho, Adilho, Irani, Franciana, é isso aí, gente. Vamos chegando, vamos chegando, qual é o segredo para chegar bastante gente rápido? É simples, vocês têm que enviar aviãozinho para várias pessoas, começam a enviar aviãozinho. E outra coisa, se você botar aí o arroba e o nome da pessoa que você quer enviar, é mais fácil ainda da pessoa entrar na live. Por exemplo, se fosse me chamar, tinha que botar arroba Ministério Ricardo Ribeiro. Mas vamos lá, vamos lá, preparando aqui as perguntas. Ontem nós tivemos uma live tremenda de perguntas e respostas e hoje eu vou fazer mais um pouco, porque amanhã, amanhã é ativação, amanhã é ativação. Não se esqueça, amanhã é ativação profética e ativação é tremendo. Muito bem, já passaram três minutos, acho que eu vou começar a falar já. Uma pergunta que me fizeram hoje no grupo, nós temos quatro grupos, um grupo dos meus discípulos, que estão debaixo da minha cobertura e outros grupos de seguidores, pessoal que não é discípulo, mas me segue, me acompanha. E uma pergunta que foi feita é, o que é identidade espiritual? Gente, por favor, digitem aí, em letra maiúscula, perguntas e respostas, que eu vou fixar aqui na tela, porque se eu digitar o celular fica tremendo. Aí eu vou começar a falar já. Escrevam aí, perguntas e respostas, em letra maiúscula. Já vi que tem três pessoas online que fizeram o mapa profético comigo. Yasmine e mais duas. Vamos lá. Perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta, o que é identidade espiritual? O que é identidade espiritual? Qual a importância desse termo? Qual a importância desse assunto? Quando Moisés, ele subiu o monte com as ovelhinhas, então Moisés chega lá diante da sacerdente. E numa conversa com Deus, Moisés faz duas perguntas intrigantes. A primeira pergunta que Moisés faz é, quem és tu? Quem és tu? Qual é o seu nome? Quem é o Senhor? O que eu vou dizer para as pessoas? Quem é o Senhor? Então, a primeira coisa é que Moisés tinha dificuldade em compreender quem era Deus. Aí, Deus se apresentou e Deus começa a dizer para Moisés tudo o que ele ia fazer. E aí, Moisés faz uma segunda pergunta. Ele diz assim, Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor me use para tirar o povo do Egito, quem sou eu? Olha que curioso. Primeira pergunta de Moisés, quem és tu? A segunda, quem sou eu? Essas duas perguntas estão conectadas. Porque quem não sabe quem é Deus, não sabe quem é também. Se você não entende quem é Deus, você não vai entender quem você é. Se você não entende, por exemplo, que Deus é pai, você não vai se entender como filho. Se você não entende que Deus é o provedor da tua vida, o jirei, você não vai se entender como próspero, como rico. Se você não entende que Deus é o Rafa, ele é o que cura, você não vai se entender como curado. Então, você, para ter uma definição de identidade espiritual, a primeira coisa que você precisa ter é entendimento de quem é Deus. Quanto maior você entender Deus, maior você será. Quanto maior você entender Deus, maior você será. A sua identidade é reflexo daquilo que você entende de Deus. Por exemplo, tem muita gente que não entende Deus como pai. Não entendeu que Deus é pai. Só entende que Deus é filho, Jesus, o filho. Quando você entende a paternidade, você entende a cura. Então, a identidade, ela começa em você entender quem é o pai. Agora, Moisés, ele tinha essa questão de quem sou eu. Qualquer pessoa que se pergunta quem sou eu, não tem identidade espiritual definida. Aí, nós vamos para um outro texto da Bíblia, em Gideão. Gideão, Juízes, capítulo 6, se eu não me engano. Olha que coisa. Gideão estava malhando trigo no lagar. Um esconderijo, né? Um lugar de fuga. Cada um se escondeu num buraco. Gideão falou, vamos esconder no lagar. Os midianitas estão vindo. Ele foi malhar trigo no lagar, que era o lugar de cuidar de uva. E ele está ali, malhando trigo. De repente, Gideão olha para fora e ele vê uma árvore, um carvalho grande. Em cima do carvalho tem um anjo sentado. Ah, que senhor! Varão valoroso. Quem é você? Eu sou o anjo do senhor. Eu sou o anjo do senhor. O que é que você está fazendo aqui? O anjo falou assim, eu vim aqui. Para dizer. Que você não precisa fugir. Se esconder. Porque Deus quer que você seja o grande libertador. Diz Israel. Você vai juntar o exército que vai vencer os midianitas. Os amalequitas. E você vai ser aquele que vai preparar o povo para a batalha. Você conhece a história de Gideão. O exército dos trezentos. Só que quando Deus. Olha gente. Olha isso que eu vou falar, pelo amor de Deus. Quando Deus fala para Gideão. Vai. O próprio anjo representando Deus. Vai. Eu vim para dizer que tu é um libertador. Eu vim para dizer que tu é um grande guerreiro. Gideão responde para Deus. Quem sou eu, senhor? Quem sou eu? Agora olha os argumentos de Gideão. Quem sou eu que sou um homem de uma família pobre? Beijamita. Da tribo pobre. Da família mais pobre da tribo. Que situação. Você não entendeu. Gideão não se achava digno. Porque era pobre. A crise de identidade de Gideão. Estava relacionada ao bolso dele. A conta bancária dele. A autoestima espiritual dele. Ele estava se confundindo com a autoestima financeira. E aí o anjo diz. É você mesmo, cara. É você mesmo. Você que vai ser o grande libertador. Está confirmado. É isso mesmo. A informação está correta. Aí Gideão diz assim. Então espera. Falou para o anjo. Espera. Porque eu vou buscar uma oferta. Eu nem ia falar disso aqui. Espera. Porque eu vou buscar uma oferta. Porque se o senhor está falando comigo de verdade. Me espere. Você me espera? E o anjo falou assim. Eu esperarei. Porque ia demorar. Não era coisa de. Vou aqui na esquina. No 24 horas não. Ia demorar. Talvez Gideão. Deve ter demorado 3 dias. Para voltar com a oferta. O anjo ficou esperando. Quando Gideão volta. Ele traz 3 ofertas. Um bolo. Uma picanha. Não sei se era picanha. Mas era carne. Um bolo. Uma picanha. E uma sopa. Entendeu? O Gideão trouxe 3 ofertas. Botou em cima de uma pedra. Ainda fez um prato de peão para o anjo. Botou em cima de uma pedra. A Bíblia vai dizer que ele colocou a carne. Depois botou o bolo. E jogou a sopa por cima. Por que Gideão teve que ofertar? Porque naquela época. Essa comida era uma fortuna. Era um tempo de escassez. Era um tempo de fuga. Não tinha comida. Por que Gideão teve que ofertar? Três ofertas diferentes. Olha só. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Por que Gideão teve que ofertar três ofertas diferentes? Porque o problema dele estava na crise financeira e na autoestima espiritual. ele não conseguia se sentir digno porque era pobre. E ele entendeu. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou enfrentar esse espírito de pobreza ofertando mesmo sem tempo. Por que ele disse para o anjo? Por que ele disse para o anjo? Por que ele disse para o anjo? Espera. Porque eu vou buscar uma oferta. Porque talvez ele teve que pedir emprestado. Teve que arrumar um jeito. Mas ele voltou. Então o próprio Gideão entendeu a promessa. Entendeu a palavra profética. E ele mesmo fez por onde quebrar a maldição. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia diz que o anjo estava segurando um cajado. O anjo esticou o cajado na direção da comida. E a comida fez assim. Evaporou. Foi até o trono da graça. E naquele dia Gideão se transformou. De um fugitivo. Covarde. Cheio de complexo de pobreza. Em um grande juiz. E libertador. No dia seguinte a primeira coisa que ele fez foi derrubar o poste de Baal. A estátua de Asherah. E queimou os bois do pai dele. Que eram bois sacrificados. No outro dia. Ele já estava fazendo guerra contra os feiticeiros. Foi chamado de Jerubal. Logo depois ele juntou o exército de 30 mil. Por conta dele entender. Que você não é o que está. Você não é o que está. Repete aí. Repete aí na tua casa. Pela fé. Repete aí. Eu não sou o que estou. Eu não sou o que estou. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Mas você não é sem dinheiro. Você só está. Ah, eu estou com depressão. Tá, mas você não é deprimido. Você só está. Ah, mas eu estou fora da igreja. Mas você não é fora da igreja. Você só está. Ah, mas eu estou em pecado. Tá bom. Mas você não é em pecado. Você só está. Gideão não era pobre. Ele só estava pobre. Ele pensava que era pobre. No momento que ele entendeu. Que eu não sou, mas eu estou. Ele tomou uma atitude. Que revirou a vida dele. No momento que você entende que você não é, mas está. Você toma uma atitude que vai virar a tua vida. Eu vejo isso aí agora. Uma pessoa dirigindo o carro, segurando o celular com a mão. Assistindo essa live. Porque não tem o prendedor do celular. Você está segurando o celular com a mão e dirigindo o carro. E Deus está mandando dizer. Você vai ficar nessa situação que você está. Até o dia que você entender. Que você não é o que está. Não é o que está. Agora tem que fazer a parte. Gideão fez três ofertas. Eu não estou aqui para falar de dinheiro. Mas eu estou aqui para falar de princípios espirituais. Gideão falou. Ele entendia do princípio. Algum momento ele já tinha ouvido sobre isso. Porque na hora que Gideão liberou. Na hora que o anjo liberou a palavra. Gideão falou assim. Maravilha. Vou ofertar. O anjo não pediu. O anjo não falou sobre isso. Então querido. Sabe aquela palavra de oferta que você ouviu. O ano passado na igreja. Ano retrasado. Há dez anos atrás. A vida inteira está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Talvez esteja na hora de você fazer o sacrifício. Que vai mudar a tua história. Eu. Eu quando vejo que a situação começa a ficar complicada na minha vida. Eu faço um sacrifício. Eu faço um sacrifício. Outro dia eu falei aquilo. No mês de março. Eu estava dirigindo. Aliás. Eu estava fazendo a live aqui. Mês de março. E eu olhando pela janela aqui. Aqui é um condomínio. E ali já é a porta da minha casa. Uma rua bonita aqui. E ali estava o carrinho velho e o carrão. O carrinho velho e o carrão. E eu estava começando a entrar numa situação difícil financeiramente. Mês de março. Fevereiro. Aí eu olhei para aqueles carros. Eu falei assim. Senhor. Eu acho que eu vou ofertar um carro. Eu pensei que era para ofertar a Palio. A Palio 97 velha que tinha. E o Espírito Santo falou para mim assim. Ok. Oferta o carrão. Interessante que na hora que ele falou. Ele já me disse o nome de quem eu ia ofertar o carro. Que era de um pastor que nem discípulo meu era. É uma benção. É um homem de Deus. Mas está vivendo a vida dele em outro lugar. No dia seguinte eu liguei para ele. Eu falei. Venha aqui pegar o jipe. Venha aqui pegar o jipe que é teu. Pronto. Acabou. Deus começou a me abençoar novamente. Entende? Então. Vocês precisam entender o seguinte. Nós queremos um milagre. Todos nós queremos. Financeiro. Milagre de casamento. Milagre disso. Daquilo ministerial. Mas. O que você plantou no altar de Deus com fé? O que você plantou? Essa hora é a hora que o espírito maligno ensurdece todo mundo. Porque ninguém quer ouvir essa parte. Porque nós queremos. Ou vem a nós. Mas nós não queremos o vosso reino. Não planejei de falar sobre isso. Mas Deus está me tocando a falar. Vamos voltar a falar da identidade aqui. Quem tem ouvido, ouça. Então. Outra situação na Bíblia que vai falar de identidade espiritual. É Jesus. Eu fico maravilhado com essa parte. Essa parte de Jesus. Que Jesus está lá no deserto. Para ser tentado pelo diabo. E o diabo fala para Jesus assim. Tem até uma pedra aqui. Pedra de Jerusalém. Que eu ganhei. É só. Jerusalém. Eu botei escrito aqui. Geralmente quando alguém vem na minha casa. Eu mando dar um beijinho nessa pedra. Aí o pessoal fala assim. Por quê? Porque agora você acabou de beijar Jerusalém. Um pedaço de Jerusalém. E agora no final do mês. Eu vou para Jerusalém. Eu vou trazer doze pedras. Só para ter de enfeite aqui na minha mesa. Pedacinho de Jerusalém. De todos os objetos que eu tenho aqui no meu escritório. Esse aqui é o mais precioso. Jerusalém. Mas. Jesus estava lá. No deserto. E o diabo fala assim. Se tu és o filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Eu acho engraçado. Essa questão do diabo fazer isso. É a mesma coisa que a minha filha chegar aqui agora. E falar assim. Pai. Se tu és o Ricardo. Compra janta. Eu vou falar para ela assim. Eu sou o Ricardo. Mesmo se eu não comprar janta. Está maluca. Está doida. Se tu és o Ricardo. Eu sei quem eu sou. A minha identidade está definida. Eu sei que eu sou o Ricardo. Tenho 46 anos de Ricardo. Não tem esse negócio de se tu és. Mas a cara de pau. É. A cara de pau do diabo. De falar para Jesus. Se tu és o filho de Deus. Transforma essas pedras em pão. Porque o diabo sabia que a identidade espiritual de Jesus podia estar abalada. Porque o diabo não falou se tu és Jesus. Jesus ele sabia que era. Mas. Será que Jesus não estava pensando. Será que eu sou realmente esse tal de filho de Deus? Será? Será que eu não estou com. Problemas na minha cabeça aqui. Será que eu não virei Pablo Marçal. Que eu estou achando que eu sou o dono do mundo aí. Síndrome de Pablo Marçal. Sou o dono do mundo. Presidente do Brasil. Então Jesus sabia. Quando o diabo pergunta. Se tu és o filho de Deus. Agora eu deixei vocês pensativos. O diabo pergunta. Se tu és o filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Jesus nem respondeu. Nem respondeu. Na verdade ele falou. Não só de pão viverá um homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estou tranquilo. Jesus ele tinha entendimento de quem ele era. E por isso ele conseguiu completar a sua missão. Entenda uma coisa. Pega o que eu vou te falar aqui agora. Engraçado que eu estou começando a pregar na live. Antigamente eu ficava só dando aula aqui. Agora eu estou pregando. Eu estou sentindo uma unção. Como se eu estivesse no púlpito. Pregando. Inclusive gente. Eu moro no Rio de Janeiro. Se você é pastor. Qualquer lugar do Brasil. Pelo amor de Deus. Faz um convite. Vamos transformar a live. Em presença. Então. Escuta o que eu vou te falar. Identidade. Anda com destino. Se você tem identidade. Fica tranquilo. Você vai ter destino. Agora se você não tem identidade. Você não vai ter destino. Ai. Eu não consigo saber qual é o meu destino. Não é isso não meu irmão. O teu problema não é esse. Você não consegue saber qual é a tua identidade. Para de procurar destino. Quando não tem identidade. Ah. Eu não sei com quem eu vou casar. Eu não sei o que eu vou ser na minha profissão. Eu não sei. Eu não sei nada. Não sei qual é o meu chamado. Você não sabe quem você é. Porque no momento que você entender quem você é. Tudo vai se abrir na tua frente. Ricardo Ribeiro. Orador. Pregador. Apóstolo. Profeta. Especialista em persuasão. Vendedor. Que sou bom nisso também. Eu sei quem eu sou. Marido, pai. Amigo. Líder. De excelência. Eu sei quem eu sou. No momento que eu entendo quem eu sou. Eu fluo. Eu fluo. Eu fluo. Eu vou fluir. Você não precisa se preocupar com nada. A não ser com fluir. Ah, mas eu não consigo fluir. É porque você ainda não entendeu o que é rio. Você não entendeu o que é rio. Você não entendeu o que é fonte. No momento que você entende quem é fonte. Você vai jorrar. E vai jorrar coisa que você nem imagina que pode jorrar. Você vai jorrar. Ontem eu achei tão bonitinho. Uma senhora. Talvez esteja assistindo a live. Uma senhora me ligou. Ai, apóstolo. Eu assisto tuas lives. Eu assisto tuas lives na madrugada. Meu Deus do céu. Eu sou como uma mãe para você. Eu falei, uau. Eu sou como uma mãe. Meu marido e eu. Uma senhorinha. E nós estamos aqui. Nós não perdemos uma live do senhor. Nossa vida foi revolucionada. Nossa vida foi transformada. E não sei o que. E eu fiquei ouvindo ali no telefone emocionado. Pensando, meu Deus. Eu nunca vi essa senhora. E ela está dizendo que teve a vida revolucionada. Que ela teve a vida transformada. Uma senhora. Às vezes a gente pensa assim. Que o público apostólico. O público profético. É de líderes. De pastores. De jovens. Não. O que eu tenho de seguidores. Que são de 70 anos de idade. Crianças. Adolescentes. Por quê? Porque eu estou aqui fluindo. Eu não sei para onde está indo a água. Outro dia. Uma adolescente me falou assim. Eu não perco uma live tua. Porque o senhor é muito engraçado. Eu falei. Mas você entende o que eu falo? Mais ou menos. Flua. Flua. E quanto mais você flui. Mais o universo te devolve. Meu Deus. Eu planejei fazer uma live de perguntas e respostas. Talvez eu responda alguma coisa aqui. Mas. Quanto mais você flui. Mais. Quanto mais você flui. Mais o universo te devolve. Aposto. Esse negócio de universo. Não é questão de nova era. Neste filme. Não. O universo existe gente. É só olhar pela janela. Que você vai ver. O universo está indo. Não minha irmã. Não é que eu tenho live de madrugada não. Porque o pessoal vê pelo YouTube. As lives atrasadas. Eu tenho mais de 700 lives no YouTube. Numeradas. Então o pessoal está maratonando. Tem gente que maratona Bete a Feia. Tem gente que maratona Poliana. E tem gente que maratona Ricardo Ribeiro. Cada um maratona o que precisa. Cada um busca o que precisa. Tem muito conteúdo. É porque quem não me acompanhou na pandemia. Não sabe o que eu fiz já de conteúdo aqui. Eu fiz live com Júlio Sons Oliveira. Com Dan Duque. Com o Carlinhos Félix. Com Sérgio Lopes. Fiz live com. Meu Deus. Mais de 100 pessoas diferentes. Os adoradores. Profetas. E apóstolos da nação. Então está lá. Está lá no YouTube. De um ano para cá. Eu tenho feito live sozinho. Depois que a minha mãe e meu pai morreram. Eu resolvi fluir. O que eu tenho dentro de mim. E tenho convidado pouca gente. Mas está na hora de começar a convidar. De vez em quando alguém. Vai ter novidade por aí. Então. Defina a sua identidade. Defina a sua identidade. Como é que faz para definir a identidade? Se o meu livro estivesse aqui. Eu ia mostrar a capa de novo. Vocês têm que comprar o meu livro. De intercessão no tribunal. Onde eu ensino a entrar no tribunal. Então você tem que entrar no tribunal celestial. Passar para a sala dos livros. E perguntar. Senhor. Posso ler meu livro? E Deus vai te revelar o teu livro. E lá. Vai dizer quem você é. Lá no livro. Está escrito no livro. É bíblico isso. Só que ninguém prega. Agora. Entenda. É comum. Pessoas que oram da maneira certa. Para buscar a identidade. Ter a vida revolucionada. Da noite. Para o dia. Dorme de um jeito. E acorda do outro. Acorda. Agora eu sei quem sou. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Entenderam? Está bom. Pronto. Já falei de identidade. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos voltar para perguntas e respostas. Meia horinha aqui falando de identidade. Foi benção, né? O pessoal está perguntando onde pode comprar meus livros. É só me chamar no WhatsApp. Onde está teu WhatsApp? No link da bio. No link da descrição. Só que está esgotando, gente. Eu estou olhando para eles ali. Dá até pena. Meus livros já estão acabando. Tá? Tem PDF também. PDF tem que comprar o kit com 15 livros meus. Diferentes. Aí comprou o kit. E você recebe o PDF. Mas deixa eu falar aqui. Pergunta. Deixa eu ver qual eu vou responder aqui. É possível profetizar para mim mesma? E aí? O que vocês acham? É possível uma pessoa profetizar para ela? Eis que me digo. É possível? Respondam aí. Eis que me digo. É possível uma pessoa profetizar para ela mesma? Ei, gente. Vocês estão muito lentos hoje. Desse jeito, não. Ah, desse jeito, não. De outro jeito, sim, então. Vamos ver. Tá bom. Não vou esperar outras pessoas, não. Vocês estão com medo de responder, né? Realmente, esse tipo de profecia no fluir. Escuta o que eu vou falar. Existem duas maneiras de profetizar. Uma, através do dom de profecia. E outra, através da proclamação profética. Muito bem, Sheila. Então, como é que é através do dom de profecia? Se você tem o dom de profecia, às vezes você nem é profeta, mas você tem o dom de profecia. Então, você está numa igreja. Não é nada, não é nada. Sobre, não é que chove, não é. Não é nada. Não é nada que eu posso falar. Eis que te digo, filho. É, papapá. Isso é uma profecia no dom de profecia. Essa profecia, no dom de profecia, você não pode usar para você mesmo. O dom é para o outro. O único dom que é para você mesmo é o dom de línguas. O único. Todos os outros dons são para o outro. Dom de socorro, dom do amor, os dons de sabedoria, entendimento, milagre, operação de sinais. É para o outro. O único dom que é para você é o dom de línguas. Aquele que fala em línguas, a gente fica assim mesmo. Então, você não pode profetizar no dom de profecia para você mesmo. Ramal Beca... Eu já vi. Eu já vi. Presta atenção. É coisa de maluco. Mas eu já vi. O dom de cura é para o outro também, Sheila. É para o outro. Por isso que tem muitos profetas de cura que são doentes em alguma área. Paulo mesmo. Paulo curava todo mundo e ele era doente. Porque o dom de cura é para o outro. Bom. Vamos falar da minha pergunta. Eu já vi. Com esses olhos que a terra há de comer. Uma pessoa numa igreja. Amadecombatanabasodera managaxaia. Eis que me digo. E para que saibas que sou eu, Deus, que falo contigo. Olha a bipolaridade. Para que saibas que sou eu, Deus, que falo contigo. Receba meu descanso. Não dá, gente. Isso não existe. Isso daí é gadenal. Mas eu vi. As pessoas fazem. Não existe, mas fazem. Agora. A outra questão é. Na palavra de declaração profética. Não é fluindo no dom de profecia. Declaração profética. Da mesma maneira que eu posso falar para vocês aí. Eu profetizo agora. Que qualquer um de vocês que crê. Vão receber um milagre nessa semana. Eu liberei a palavra. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. Esse poder eu posso usar para mim também. Como é que é, apóstolo? Falando comigo. Falando comigo. Apóstolo, onde é que isso está na Bíblia? Davi. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Creia em Deus. Porque eu ainda o louvarei. Então Davi estava falando com a alma dele. Entenda que o espírito de Davi, através do seu corpo que tem boca, estava falando com a alma dele. A tricotomia, né? Corpo, alma e espírito se auto-ministrando. Então você pode acordar de manhã e falar assim. Glória a Deus. Mais um dia como rico. Glória a Deus. Mais um dia saudável. Eu sou rico. Você está se auto-ministrando. Há um poder liberado para isso. Amém? Vamos mudar de pergunta. Vamos mudar de pergunta. Arco-íris. Ó, totalmente diferente o assunto, né? É certo chamar o nome arco-íris? Vamos lá. Olha que situação complicada. Deixa eu só responder, irmã, aqui. A Lina, no meu canal do YouTube, tem uma série, tem uma série de 15 vídeos de oração em língua, né? O primeiro eu já ministro o batismo com o Espírito Santo. Depois eu vou ensinando. E aí eu respondo essas coisas. Que você está perguntando aqui. Quando se fala em língua, é necessário a pessoa sentir a carne tremer? Outra coisa? Não. Ó, vou falar em línguas aqui agora. De verdade. De verdade. Simples. Oração em línguas é simples. Só não faz quem não quer. Então, arco-íris. O que é o arco-íris, gente? O arco-íris acontece quando Deus faz uma aliança com Adão, né? Aliás, com Noé. Dizendo, eu não vou mais fazer a terra sucumbir pelo dilúvio. E Deus vai tirar um pedaço do arco que fica rodando ao redor do trono dele. Em alta velocidade. Deus pega aquele pedaço e fica na terra. Como uma aliança com a humanidade. Então, toda vez que aparece esse arco no céu, Deus está dizendo, eu lembro da minha aliança que eu fiz com vocês. Só que o seguinte, a palavra íris, ela tem a ver com um demônio, uma entidade maligna, uma divindade, que quando voa pelo céu, diz a história da divindade que ela deixa um rastro colorido com a sua cauda. Então, o tradutor da Bíblia, porque, gente, pessoas comuns traduziram a Bíblia para português. Até hoje tem gente traduzindo aí. Às vezes nem crente é. Então, o tradutor da Bíblia, quando ele viu lá arco celeste, ele botou de acordo com a mente dele, porque ele não sabia isso que eu estou te ensinando aqui. Entende? Ele não sabia. Ele botou lá arco-íris, porque o dito popular é arco-íris. Então, está na Bíblia arco-íris. Mas está errado. Ai, a Bíblia está errada. Está, a Bíblia está errada. A Bíblia em português está errada. Tem mais de um milhão de erros. Mesmo assim, é bem isso na nossa vida, né? Melhor com a Bíblia do que sem a Bíblia. Mas, essa questão, o nome correto é arco-celeste. Arco de Deus. Tá? Se você quiser saber como é glorioso o arco-celeste, leia o livro de Isaías, capítulo 10, se eu não me engano. Leia o capítulo 1 também, caso eu esteja errado. Mas, lá vai mostrar o arco. O arco rodando ao redor do trono de Deus. O arco-celeste. Ele aparece na Terra, mas ele não é da Terra. Por isso que ninguém consegue pegá-lo. Embora seja tão belo. Ele é do céu. É um pedaço do trono de Deus. Mudando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. É normal falar em língua oculta o inteiro? Bom mesmo, Gilda. Eu falo em línguas o dia inteiro. Eu já fui, sim. Ultimamente eu estou meio devagar. Mas o apóstolo Paulo dizia, eu oro em língua mais do que vocês todos juntos. Então, ele ia para a padaria orando em línguas. Ele ia para a farmácia orando em línguas. Ele ia para a faculdade orando em línguas. Mas como? Baixinho. Alguém pergunta, quer? Você fala, não, não, nada não. Então, o culto é melhor ainda. Já o ambiente celestial, culto. Fica lá, enquanto o paixão está fregando. Louvor. Agora, não é para ficar... Não, não precisa disso. Você só vai atrapalhar o culto. Falar em línguas não é isso. Isso são êxtases, né? Eu preciso fazer uma live sobre as manifestações almáticas que as pessoas pensam ser espirituais. Se tiver algum discípulo meu assistindo a live, anota aí, por favor, essa frase, para eu fazer uma live sobre isso. As manifestações almáticas que as pessoas pensam ser espirituais. Por favor. Não deixem de anotar. Para mandar para mim. Anotar para mandar para mim. Não é para botar aqui na tela ou não. Aqui eu já estou olhando. Apóstolo, é possível pregar algum livro apócrifo no Brasil? Não tem problema nenhum, desde que você pregue junto com um livro bíblico que confirme o que tem no apócrifo. Não tem problema nenhum. O problema é você fazer uma mensagem usando apenas o apócrifo como base da sua pregação. É normal falar em língua dormindo? Acontece. Não vou dizer que é normal, mas acontece. Principalmente, quando a pessoa não tem hábito de falar em língua durante o dia, mas já foi batizada pelo Espírito Santo e não sabe. Tem gente que foi batizada e não sabe. Então, ela vai dormir, na hora que ela está dormindo, ela começa a fluir sem perceber que eu não estou lá para andar. Aí, quando acorda, será que é minha carne? Será que é isso? Entendeu? Acabou as perguntas? Sobre apócrifo, eu já respondi, duas pessoas diferentes me perguntaram sobre os apócrifos. Tem muito livro apócrifo bom. Bom mesmo. Bom fundamental. Livro de Melchizedek, para quem faz batalha espiritual. Livro de Enoque, para quem quer entender o sobrenatural. Pode ler. Não tem problema nenhum. São livros sagrados, livros sérios. Por algum motivo, eles não foram canonizados. Os homens que decidiram canonizar alguns livros, deixaram de fora outros. Mas são livros extraordinários. Ótimo. Ó, eu vou... Estou esperando se tem mais alguma pergunta, porque se não tiver, até... Bye, bye. Né, Gideões? Tem algum Gideão aí? Estou lendo aqui os comentários de vocês, tá? Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão online aqui. Eduardo. Está indo aí. Valeu. Obrigado. Tive três sonhos consecutivos com pessoas endemoniadas. Isso toma muito tempo para explicar. Porque pode ser que Deus está te chamando para o Ministério de Libertação, ou pode ser que você está travando guerras reais enquanto dorme. Não são sonhos. Você pensa que é sonho, mas são demônios que entram no teu quarto e você guerreia com eles. Só que o seu cérebro transforma num sonho. Muitos profetas dão nome aos anjos diferente do que está na palavra. Se a pessoa está dando nome ao anjo, não procede. Mas, certamente, existem milhares de anjos cujos nomes não estão na palavra. Meu Deus. Se todo nome de anjo fosse colocado na Bíblia, ia ter que ter uma Bíblia só para nome, né? Com a letra miúda, para caber tudo. Então, tem muito anjo. Tem o anjo... Eu não vou citar nomes aqui para não confundir vocês. Quem fizer o meu curso de anjo pode aprender sobre os nomes. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. Quem precisar adquirir material ou fazer algum tipo de semeadura, meu WhatsApp está no link da bio. Só vem aqui na descrição do Instagram ou no YouTube está embaixo, no WhatsApp. Me chama lá e eu dou as orientações. Deus abençoe vocês e até amanhã. Amanhã é dia de ativação, hein? É tremendo. Ativação aqui, 18 horas. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.